Olha, um policial militar lotado no Cotã, ele foi morto a tiros durante um confronto com criminosos na localidade de Guanacés, aqui em Cascavel. O policial Marcos Viana, ele tinha ido visitar uma tia quando foi atacado pelos bandidos. Na troca de tiros aí, o Marcos e um dos criminosos foi atingido. O restante fugiu para o Matagal e uma intensa perseguição foi iniciada ali pela polícia. Olha, nesse caso, gente, a nossa equipe acompanhou toda a movimentação com exclusividade. Põe pra mim aqui na tela, ó. Você tá vendo aqui o nome, não é? Ao longo dessa matéria aí, você vai ter aí um código na tela aí da sua TV. Basta você apontar ali o QR Code na câmera do seu celular, né, o código e você será direcionado para um conteúdo exclusivo no portal GC+. Roda a matéria pra mim na tela. A nossa equipe de reportagem pegou a estrada e, neste momento, nós chegamos aqui na localidade de Guanacés, distrito de Guanacés, que fica no município de Cascavel, região metropolitana de Fortaleza. Mais à frente, uma viatura da perícia forense do estado do Ceará. Nós viemos até este ponto do estado para narrar um fato que aconteceu nesta noite. Nós recebemos a informação de que um atentado aconteceu contra um agente de segurança, um policial militar. Ele foi baleado, foi atingido por disparos de arma de fogo após ser abordado por criminosos aqui nesta localidade. Rua Maximiano Costa é o local em que nos encontramos aqui na comunidade de Guanacés, no distrito de Guanacés, que fica em Cascavel. Neste momento, nós acompanhamos um intenso aparato policial aqui neste local. Inclusive, o nosso cinegrafista mostra pra vocês, neste momento, o Austin Tavares. Olha só, a aeronave da Ciopa Air realizando varreduras aqui na região à procura de suspeitos, de criminosos envolvidos nesta ação que acabou, infelizmente, vitimando um policial militar. Ele, que era lotado no Potam, né, e infelizmente não resistiu após travar um confronto armado contra criminosos. A informação que nós recebemos, que nós confirmamos aqui ao chegar nesta localidade, é de que o policial militar, ele não resistiu. Outro agente de segurança também ferido na situação. Ele foi socorrido para a unidade hospitalar. E dois criminosos que foram atingidos, um, nós já temos a confirmação de que ele não resistiu aos ferimentos. Um outro, segundo, também foi atingido e socorrido para uma unidade de pronto atendimento. Neste momento, o cenário é este. Muita movimentação policial. São várias viaturas, inclusive nesta rua em que nos encontramos, que realizam saturações em toda esta região, a fim de capturar aí outras pessoas que tenham participação neste confronto que vitimou um policial militar aqui nesta noite em Guanacês. Olha só, neste momento, chega aqui no local o Rabecão da Perícia Forense. Rabecão que vai fazer o recolhimento do corpo do policial militar. Nós obtivemos a identificação dele. Trata-se de Marcos Viana. Recebemos, inclusive, a informação de que o policial deixa filhos. A informação que nós recebemos é de que seriam três, três filhos. Uma situação lamentável. O agente de segurança acabou sendo vítima de toda essa situação. Nós conseguimos confirmar com uma fonte da polícia militar. Nos repassou alguns detalhes. De acordo com as informações, o policial militar teria vindo aqui a este local para visitar um familiar. Mas os criminosos já vinham aí monitorando os passos do agente de segurança. E, de acordo com o que nos foi repassado, se aproveitaram do momento em que o agente estava sozinho para realizar uma emboscada. Eles retiraram o agente, puxaram, na verdade, do banco do motorista do veículo ao qual ele estava dirigindo. E, na sequência, efetuaram os disparos de arma de fogo. O agente de segurança conseguiu revidar a ação criminosa. Baleou, atingiu dois dos suspeitos. Um deles, inclusive, nós recebemos agora há pouco a confirmação de que não resistiu aos ferimentos. O outro segue hospitalizado. E, agora, nós acabamos de receber a informação de que um terceiro suspeito teria sido capturado pela polícia militar. Nós ainda estamos tentando levantar mais detalhes acerca dessa ocorrência. Olha, gente, foi exatamente aqui, nessa travessa, Maria Pereira de Mello, que fica aqui com a rua Dom Manuel. Mas, ali ao fundo, o Gostam Tavares consegue mostrar para vocês, a casa da tia do policial militar. Tem uma movimentação, nesse momento, os agentes e os policiais do DHPP realizam levantamentos. Os peritos também, que se encontram neste local, fazem os levantamentos na cena da ocorrência. E, olha só, gente, neste momento, o veículo do agente de segurança vai sendo revocado. Os agentes de segurança de várias composições da polícia militar seguem aqui, resguardando toda a cena da ocorrência. Chegaram também, agora há pouco, os policiais da Delegacia Metropolitana de Cascavel, que cobre aqui toda esta área. Guanacés pertence ao município de Cascavel. E, agora, depois de toda essa situação que aconteceu aqui nesta noite, nossa equipe está acompanhando todos os detalhes dessa ocorrência. Claro, o Departamento de Homicídios, por meio da Delegacia Especializada, que investiga os crimes contra agentes de segurança, de forma conjunta irá investigar com a Delegacia Metropolitana de Cascavel para chegar aos suspeitos, aos autores deste crime, que vitimou um agente de segurança aqui no município de Cascavel, no distrito de Guanacés. Alânio Pereira, com exclusividade para a Cidade 190. Policiais que são caçados no dia a dia, só numa facção aqui no Estado do Ceará, de acordo com levantamentos, mais de 25 mil membros só numa facção. E você imagina só a situação desses policiais que trabalham no dia a dia, prendendo esses elementos. O policial não pode mais sair de casa com a família para passear, para se divertir, que, infelizmente, está empestado, está brotando vagabundo aqui nesse Estado do Ceará. A nossa equipe acompanhou também a despedida do policial Marcos Viana. O velório aconteceu na residência do policial que fica aqui em Itaitinga. Além de familiares, amigos de farda, foram também prestar homenagens a este guerreiro, que contribuíam muito com a sociedade, com o Estado, lutando com bravura, que lutou também com bravura até o último instante, mas ele lutava muito para manter a ordem, a garantia da lei e, é claro, dar segurança para você, cidadão. Infelizmente, a morte desse cidadão aqui não repercute tanto quanto quando um policial mata um vagabundo. Mas tiraram a vida de um cidadão policial militar, cumpridor da lei, braço da segurança do Estado, braço armado do Estado. Lamentavelmente, quem perde é a sociedade. A despedida do policial do Cotã, Marcos Viana, aconteceu em uma residência nesta rua no bairro Barrocão, município de Itaitinga, região metropolitana de Fortaleza. Aqui, amigos e familiares se despedem do policial durante o velório. As pessoas que estão aqui não quiseram gravar entrevista. Nós respeitamos esse momento de privacidade. A gente percebe que a rua está bastante movimentada. Vários policiais militares do Comando Tático Motorizado, do Batalhão Raio, eles vieram se despedir. Vieram dar o último adeus ao PM, ao colega de farda, o policial militar Marcos Viana. Foi um crime que chocou muita gente e parou a localidade onde ele aconteceu. Ocorreu no distrito de Guanacéis, em Cascavel, na região metropolitana de Fortaleza. A polícia acredita, os primeiros levantamentos apontam, que ele teria sido vítima de uma emboscada. Os bandidos já teriam conhecimento de que o PM iria ao local e se prepararam para atacar. A vítima ainda conseguiu reagir e atingiu um dos criminosos, que foi internado em estado grave na UPA do município de Cascavel. O resto do bando fugiu para o Matagal e foi caçado por dezenas de composições. Foi uma movimentação policial bastante intensa no distrito de Guanacéis, na tentativa de capturar os criminosos que assassinaram o policial militar. A motivação do crime, se teria sido uma tentativa de assalto ou alguma outra motivação, esses detalhes não foram revelados e agora o caso segue sob investigação da Polícia Civil. Mara Rodrigues, para o Cidade 90. É importante que se faça uma caçada grande desses bandidos aí, porque é inadmissível a gente ver agentes do Estado sendo executados pela bandidagem. Precisam ser punidos de maneira exemplar, não é? Lá na intimidade da operação policial, quando os policiais pegaram lá no meio do mato, aí tem uma oportunidade grande de fazer justiça. Traz ele algemado, se ele não reagir, não é? Porque se reagir, bala, muita bala para cima deles. É desse jeito que deve funcionar. Nós não devemos nos conformar com um bandido que mata policial. O bandido que mata policial merece morrer, na minha opinião. É só uma opinião pessoal, certo? Certo?